Não foi boa ideia a carta, não teve repercussão Você falou que não tinha a resposta certa Se me aproximei dela, foi pra te ver melhor Se estou com ela é porque penso em você Só quero ouvir sua voz Me sinto tão melhor Te fecho os olhos, só vejo você Não adianta mais ter...